Então ela me fez lembrar uma posição que eu fiz aí no par, fazia muito do passado e o cara encheu meu saco de porra, filha da puta. E eu e mais um cara e uma menina. Ó, agora eu tô namorando, não sei o que, mas a gente é super swingueiro. Você toparia? Eu falei, cara, e me deu um tesãozinho de uma doideira. Falei, cara, isso vai ser uma doideira, no mínimo não vai ser uma doideira. A menina tinha uns 50 anos de idade. Linda, ela se produzia com uma roupinha diferente, igual Amy Wise está aqui. Só teve uma situação que ele ficou bolado que eu fiquei em pé e eu tava me masturbando. Corna ali batendo punha, o cara tinha uma rola respeitável, né? E aí ele falou assim, caralho, eu achei que tu fosse gozar no meu tapete. Ela resolve fazer uma DP. É, e aí, não vai rolar DP? Aí eu não sabia que porra era essa, tá ligado? E pra fazer uma DP tem a posição certa, eu vou dizer aí pra vocês que querem fazer DP. Eu tava lá por baixo aqui, ela tava sentada em mim e aí ele tava metendo... Por trás? Por trás dela que, quando ele meteu no cu dela... Eu fui na buceta, entrou os dois pau pra dentro da buceta. O dele e o meu, eu senti aquela pressão no cacete. Ai, que dor do pau! Eu fiquei ali, tipo, eu acho que tava encostando saco com saco, alguma coisa tava acontecendo. Mas eu procurei não pensar nisso. É gostoso, cara. O dia que você enfiar dois pau na buceta, você vai ver que gostoso. Dois pau roçando no outro dentro da buceta. Moleque, eu sei que eu demorei muito pra gozar, porque eu tava incomodado e começou a entrar na minha cabeça assim... Cara, eu não sei onde eu gozo. Aí eu tô lá, tô lá, tô lá. Daqui a pouco eu falei, vai ser aqui, mané. Foda-se as regras. Se tiver regra, depois eu vou ter que me resolver com esse cara. Quando ele tirou, encharcou meu saco de porra. Aí eu, blau, gozei... Gozei com o saco encharcado, cara. Tá maluco? O marinheiro de primeira viagem, mano. Não sei se tem regra, tá ligado? No bagulho que o cara, de repente, vai... Pô, irmão, que isso? O cara lavou meu saco de porra, cara. Eu falei, ih, mané. Aí é foda. Não vou ficar olhando muito também pra não pagar de vacilão. E o cara ficar incomodado que eu tô olhando pra rola dele. Fiquei olhando pra frente. Isso tudo vindo na minha cabeça na hora. Mas nisso... Cacete! Aí eu gozei, cara. Gozei com o saco encharcado, cara.